E aí Yoshi, beleza? Cara, eu tava lendo esse livro aqui da Warpzone, Warpzone Clássicos, falando do Super Metroid, e cara, como eu fiquei com vontade de jogar jogos no estilo Metroid, mas na verdade eu queria jogar um Metroidvania, será que tem algum jogo desse no Switch? Não sei. Não Yoshi, não precisa ficar triste não, seus jogos também são bons, cara, mas é que agora eu tô com vontade de pegar o Metroidvania, mas não aqueles muito parecidos com o que a gente já conhece, eu acho que eu já encontrei um aqui, mas Yoshi, Yorchus Island Express, será que esse jogo presta? Vamos ver qual que é a descrição dele. Ahn, bom Yoshi, aqui no site da Nintendo, tá dizendo que isso é um jogo Metroidvania de plataforma com puzzles e pinball, pinball? Não, esse jogo não deve ser bom não, mano, quem é que expor pinball, quem joga pinball hoje em dia? Hum, vamos ver, isso aqui vai ser uma tragédia. Mano, esse jogo é muito foda. Você já se deparou com algum jogo que de início você não botava fé, porque o game tinha uma capa ruim, ou a descrição do mesmo não ajudava muito, mas quando foi jogar, se deparou com uma obra-prima? Pois é, tenho certeza que você já passou por isso, então comente aí, que jogo que te surpreendeu dessa forma? E hoje eu vou mostrar pra vocês, o game que acabou de me impressionar, que é o Yorchus Island Express para Nintendo Switch. Se gostou dessa ideia, dá um like e se inscreva, e se quiser apoiar ainda mais o canal, faça uma doação aí pra gente, ou apoia-se, ou lá no Patreon. Assim, você nos incentiva ainda mais aqui na produção de vídeos pra vocês, e nos ajudar aí na melhoria do canal. Sem mais delongas, bora começar! O Yorchus Island é um game onde vamos viver as aventuras do Yorchus, que é um besouro rola merda. É, sabe, aqueles besouros lá que empurram um toleto de cocô? Então, é ele mesmo. Mas aqui, ele empurra uma bolinha, que pra mim é tipo uma bolinha de golfe. O Yorchus é um carteiro, e uma de suas missões secundárias ao longo do jogo é entregar cartas. Óbvio, né, porque carteiros entregam cartas. Mas como eu disse, isso é apenas secundário. A missão do nosso herói é muito mais nobre do que isso. Em resumo, o Yorchus tinha a missão de entregar cartas em Mokunama Island, eu acho que é assim que se fala. Mas essa ilha estava em sérios apuros, pois o vilão God Slayer atacou de surpresa. É, tacando o terror e feriu a criatura mística protetora do lugar, que é o Mokuma. Que pra mim é tipo uma versão gigante do Eteo Extraterrestres. O problema é que esse Mokuma aí é a última divindade que restava no mundo, e ele era o protetor da ilha. E também o protetor do último ovo dos deuses. E como ele foi atacado, ele se encontra em sono profundo e não vai mais conseguir fazer muita coisa, viu. E o pior é que ele está tendo pesadelos. E esses pesadelos refletem diretamente na ilha, causando devastações em vários pontos lá dessa ilha aí que tá lascada agora. A missão do Yoko é entregar as cartas para os chefes dos vilarejos, que são criaturas poderosas e as únicas capazes de acordar aí o Mokuma. Mas esses chefes das vilas aí são bem folgados, viu. Eles não vão fazer as coisas pra gente logo de cara, não. Eles sempre vão nos pedir vários favores, para sim, nos conceder o que queremos. Ou informações para passarmos para outros chefes. A história não é lá o forte do jogo, mas serve para nos dar uma direção até percebermos que as coisas por aqui não vão ser entregues de mão beijada. Pois o game é cheio de labirintos, puzzles e pinballs. Pinball? Que foram implementados de forma muito inteligente no jogo. Primeiro que o Yoko não pula, então a única maneira de conseguir subir nas plataformas é usando os flippers espalhados aí pela ilha. E pra quem não sabe o que é flipper, é aquele negocinho lá que a gente usa pra bater nas bolinhas naquelas máquinas de pinball. Aquilo é um flipper. Aqui a gente tem dois tipos de flipper. Os azuis, que são controlados pelos botões ZL, e o ZR, que controla os flippers laranjas. Toda vez que entrarmos num flipper, ou pelo menos quase todas, né, iremos coletar frutas, que são tipo as moedas desse jogo. E com elas, iremos liberar novos caminhos. Então é muito importante coletar ao máximo essas frutas, porque sem elas a gente não consegue ir muito longe, não. O game dá um show no carisma de seus personagens, gráficos e level design. E também na inovação, viu? Afinal, vocês conhecem aí algum Metroidvania com elementos de pinball? É, e mesmo que exista, eu duvido que seja tão bem executado como esse jogo aqui. Pode ter certeza que em momento algum você vai ficar entediado, porque os produtores da Vila Gorila fizeram um ótimo trabalho aqui. Inclusive, tem uma Vila Gorila no jogo. Eu entendi a referência na hora que vi. Mas e aí? É só isso mesmo? É que nada, meus amigos. O jogo é lotado de personagens para serem encontrados, quests principais e secundárias o tempo todo. Muitos itens para coletar e um mundo gigante para explorar, num desafio de tirar o fôlego. Mas não se preocupem, nada é extremamente difícil. Eu diria que é na medida mesmo. Bom, pelo menos na sidequest principal. Se você quiser fazer tudo 100%, então você vai sofrer um pouco, viu? Pois como em qualquer bom Metroidvania, tem coisas tão bem escondidas que às vezes é até necessário sorte para encontrar. A jogabilidade é perfeita. Podemos caminhar para frente ou para trás, subir nas plataformas com as ajudas dos flippers. E usar nossos power-ups na medida que eles vão sendo desbloqueados. É, porque não vem logo tudo de cara não, filho. No começo você só consegue empurrar a bolinha e depois você vai ganhando mais poderes. É, se podemos chamar aqui essas coisas de poderes. Se você tem uma ideia, o primeiro poder que você usa, ele vai assoprar, sei lá, uma vovuzela. E é bem irritante o barulhinho, mas também é legal. Existem partes que parecem impossíveis de serem passadas, mas na real você necessita fazer alguma coisa antes para desbloquear algum power-up ou item necessário, para aí sim passar por ela. A ambientação do jogo é muito agradável e casa perfeitamente com a trilha sonora, que muda de acordo com o lugar da ilha que você estiver. Tudo muito bem colocado e realmente dá gosto de cada detalhe que vai nos surpreender, galera. Você tem que jogar esse jogo. A coisa ruim aqui é que algumas partes obrigatórias no modo pinball exigem movimentos perfeitos para seguirmos em frente. E às vezes o erro nos faz começar tudo de novo. É muito fácil se perder no jogo, então fique atento para qual flipper te levou para o lugar X ou Y. Pois se você precisar revisitar algum lugar, aí você já vai saber como fazer. E isso é uma dica, viu? Porque você vai ter que revisitar muitos lugares. E tem algumas partes que se você cair, você volta praticamente no começo do jogo e vai ter que percorrer tudo de novo. Mas se você esquecer onde estão os flippers necessários, vai ser meio chato. E aí, talvez chato não seja a palavra certa. Você vai ficar bravo mesmo, full pistola. Enfim, eu realmente não esperava que esse jogo fosse tão bom. Os prós desse jogo para mim são a criatividade do gênero Metroidvania junto com Pinball, ambientação linda, ótima tria sonora e os personagens carismáticos. Os contras é que o jogo é relativamente curto e falta legendas em português para a gente aproveitar melhor a história aí. Para mim, esse é um jogo indispensável para os donos de Switch e eu dou nota 9 para essa obra de arte, que está saindo em média 20 dólares. Mas caso você não tenha o Switch, ele também foi lançado para o PC, Playstation 4 e Xbox. E aí galera, o que acharam do jogo? Comentem. E quem já jogou, me diz aí se o jogo te surpreendeu também. Agradecimento especial para o Zewiew, que foi quem editou esse vídeo. E para o Nico Bros, que foi quem fez as artes. Se quiserem contratar, o link de ambos está aí na descrição. E um muito obrigado aí para os patrões e apoiadores do canal. É isso aí, cambada. Eu sou o Dom Juanitu e até a próxima. SNESTALGIA